Como é que faz hoje, você fala, hoje você faz o Pânico todo dia? Todo dia, segunda a sexta, tô lá. Quem que apareceu lá que você achou, tipo, o puta convidado foda? Foda, cara! Você falou, nossa, esse hoje foi... Que aceta! Hoje eu aprendi, hoje foi legal, ou eu era fã desse cara que veio aqui hoje. Ah, o Moacir Franco, cara. Eu sempre fui muito fã do Moacir Franco. Ele é incrível, porque o cara... Ele é legal pra caramba. Ele é legal pra caramba, e é um puta gênio, velho. O cara compõe música séria, o cara escreve comédia pra caramba. O cara criou uma porrada de coisa da hora na vida, tá ligado? Eu acho que ele é um dos caras que tinha que estar... Tipo, nível Faustão, assim, tá ligado? É engraçado, né, que esses caras multitalentosos no Brasil não têm a mesma moral que fora. Por que que será? Acho que o brasileiro nunca levou a sério o cara que faz mais de uma coisa. É isso que eu ia te falar. A galera gosta do lance do bordão, da repetição, da mesma coisa. Quando você... Você não pode fazer... É só você pegar, por exemplo, um canal no YouTube. Eu tenho lá, aqui no YouTube, eu tenho o Talkin Show. Se eu fizer algum outro quadro, os caras não, quer ouvir o Talkin Show. E só vai... Se aquilo virou, é só aquilo. Então é igual o humor de bordão. Tipo, quer ouvir toda... Repetição, né? Sempre a mesma coisa. E o Moacir, cara, ele é foda. Várias músicas foda. O cara que compõe... Eu acho que é música de carnaval. Sim, aquela... Você me pede na canta que eu desapareço. É dele, tá ligado? Tem muita música foda, assim, da turma sertanejo antigo. A Rita Lee já gravou música dele. E o cara escreve comédia, atua como comédia, criador de comédia bem pra caramba. É um apresentador ferrado. E você falou pra ele que eu sou seu fã, cara? Falei! Porra, ele assinou um vinil que eu tenho dele. Vinil, cara? Eu tinha um vinil dele. Innecessário. Não tem nem mais tocar disso. Não, nem tenho mais, mas eu tenho alguns vinins em casa. E o dele era um, cara.